Lista de regras para sobreviver na Zumbilante. Eu esqueci a regra do Zinho. O que você quer de Natal, garotinha? Gostaria que você parasse de me chamar de garotinha. Acho que eu teria sido um ótimo presidente. O que você quer de Natal? Não me miras como uma mulher. Eu me convertido em isso, na mãe de suas filhas. Eu posso ser o que eu quero, né? Você vai ser padre. Pois enfrenta-me. Eu quero uma família normal. Um, dois, três e... Já! Você já ouviu de Zodiac Killer. Você já ouviu de Son of Sam. O Golden State Killer é um dos mais prolificos, violent, serial rapistas, e, eventualmente, a murderer. E a tragédia de esse caso, para mim, é que não é conhecida. Opa! Padden Oswald, sitting here with the lovely and intelligent Michelle McNamara. Meu ex- Practice Moderna e o no fundo. Uma das feitas e criminosas de crime blogs no web. Eu was just obsessed over it. O que me drive é a necessidade de colocar a face no um cumprimento. Música After my husband and daughter fell asleep I hunted the killer with my laptop She was doing two things at once She was writing a book and she was trying to solve a case She had material that other investigators had never seen She introduced you to the lives of the victims and made you care I had a murder habit and it was bad I would feed it for the rest of my life Although she never had a badge and a gun Michelle always was one of us You'll be silent forever and I'll be gone in the dark You threatened the victim Open the door, show us your face Walk into the light Este é apenas o sexto ano no qual as mulheres têm o privilégio de ganhar um diploma de direito da Harvard Na semana passada falaram que mulheres são emocionais para serem advogadas Deve estar curiosa Eu quero representar clientes nos tribunais em busca de justiça Existem 178 leis que diferenciam com base no sexo Mulheres não podem tomar conta de seus filhos se estiverem clausuradas em um julho Se a lei diferencia com base no sexo, então como mulheres e homens se tornarão iguais Controle as suas emoções Você é primeiro Mude as mentes primeiro Então mude a lei Você vai perder E quando isso acontecer vai puxar o movimento feminino de volta a 10 anos mais A palavra mulher não aparece nenhuma vez na constituição americana A palavra liberdade também não A palavra liberdade também não aparece no sexo� A palavra liberdade também não aparece nações A palavra liberdade também não aparece no sexo Quando você levar a lei A palavra liberdade também não aparece no sexo Legenda por Sônia Ruberti Distribuição Sony Pictures Stan e Ollie, o gordo e o magro. No verão de 1937, Stan Laurel e Oliver Hart eram as maiores estrelas de comédia de Hollywood. Adorados por plateias e cidades, os filmes deles eram dublados em vários idiomas e assistido por milhões ao redor do mundo. Eles estavam no topo. Legenda por Sônia Ruberti 20 mil dólares. 20 mil dólares? 15 anos de pensão alimentícia atrasada. Aí eu disse, mas que pensão? Quando nos separamos, eu dei todo o dinheiro que tínhamos e você ficou com o carro. Nós concordamos e fim. Nossa, nem a May pediu isso. E ela queria que eu pagasse o motorista. É porque a cidade inteira está cheia de fotos nossas. Deve ser ideia brilhante de um advogado. Ah, em todo caso, eu não tenho mais nada. A Myrtle me limpou quando nos separamos. Tem ido pra Tijuana? Quer saber por quê? Tivemos uns dias de folga. Bom, na verdade eu fiz uma pequena viagem pra lá com o Mysterious Montague. Tentei ganhar algum dinheiro e infelizmente não tive muita sorte. Ei, quando acaba o seu contrato? A gente devia pedir um pouco mais de dinheiro. Um pouco mais? Você está brincando? Charlie Buster e Harold ganham dez vezes mais do que o Hal nos paga. Mas eles são donos dos próprios filmes. Exatamente, é o que vamos fazer. Ei, garotos, tudo certo? George, estamos indo pescar tubarão. O Sr. Lawrence ainda não sabe, mas ele é a isca. Mas como vamos fazer isso? Nós temos contrato, não podemos simplesmente mudar os termos. Bom, nós ficamos juntos, renegociamos com o Hal e pedimos uma fatia maior da pizza. Se não der certo, seguimos por conta própria. Ah, eu não sei. Bom, eu adoraria ser dono dos nossos filmes, mas não acho que seja a hora certa. Tem muita coisa acontecendo e essa sobrecarga está me matando. Oi, gatinho! Oi, pessoal! Estão procurando o set? Ah, Bert, o homem perfeito. Olha, leve isso para o nosso amigo. Fala que eu quero apostar no Bold Venture na quarta corrida em Santa Anita. É só ganhar. Tem uma coisinha para você. Pode fazer agora, por favor? Já vai começar. Tudo bem, obrigado, Sr. Harg. Vai dar tudo certo, baby. Só esqueça os cavalos e não se case de novo. Ah, eu não te contei. Pedi a Lucille em casamento. A Lucille dos roteiros? É. Caramba! E ela aceitou. Ah, é uma ótima notícia, baby. Ela precisa de um exame na cabeça, mas... Estou feliz por você. Aqui. Eu nunca vou me casar de novo. Vou encontrar uma mulher de quem eu não goste e vou comprar uma casa para ela. Essa é boa. Escuta, eu não posso me dar o luxo de brincar com a minha renda, então não contrarie o Hal. Pode ser? Por favor. Eu não gosto de falar de negócios, não enquanto trabalhamos. Eu prometo que vou ser um docinho de coco, contanto que ele não apareça aqui. O que é isso? Nossos rodeios estão ficando cada vez mais interessantes. Olha, eu não sinto falta da Inglaterra nem um pouquinho. Olá, garotas! Oi! Aproveitando. Fretei um veleiro para Catalina neste sábado. Quer vir também? Ah, eu tenho que trabalhar nas piadas para a cena do bar. Hum, vai ter muitas garotas legais lá. Vamos! É? A senhorita Myrna Loy vai estar a bordo, entre outras. Tudo bem, então. Eu acho que eu vou. Mas o que esses romanos estão fazendo aqui? Não sei. Vai ver alguma promoção. Você tem um milhão igual a essa, né? Ei, Lucille, você está com os meus roteiros? Vem aqui, Sr. Horne. Obrigado. Um doce para o meu doce. Obrigada, baby. Olha, não vamos falar sobre isso aí. Vamos tentar conseguir um aumento. Oi, Jimmy. Quer um aumento? Ele ia preferir rebaixar a Hollywood. E olha quem está vocês falando. Vou fumar. É isso, Stan. Terminamos. Vou te processar pela cláusula moral. Bom dia, Hal. Outra briga na sua casa ontem à noite. Um dos vizinhos viu a Ruth e lhe dar um soco na boca, então chamaram a polícia. Ela descobriu sobre a ver. É, eu gastei 500 dólares para deixar fora dos jornais e vou descontar do seu pagamento. Você assinou um contrato para não prejudicar o estúdio Howl Roach. E você sabe tudo sobre isso. Como vai seu amigo Mussolini, aquele que queria ser seu sócio antes de começar a bombardear todas aquelas pessoas pobres na África? Viu só? Ele está querendo brigar. O que você quer, Stan? Eu quero um preço justo por um filme do Gordo e o Magro. Você sabe. Nossos filmes são vendidos no mundo inteiro e não recebemos nada. É porque vocês continuam se divorciando. Não é porque você é um pão duro que ficou rico às nossas custas. Para com isso, Stan. Ele é. Ele é um pão duro, avarento e é um novo rico. Um novo rico? Ele acha que só porque meu contrato acabou e o seu não, eu não posso ir para outro lugar e tenho que aceitar o que ele quer. Espera um segundo. O que é um novo rico? É uma pessoa que começou sem nada, ficou rico, mas não tem classe. Olha no dicionário. Tem uma foto sua lá. Ah, você se acha bem espertinho, não é? Mas quer saber? Sou mais inteligente. Ele já te contou, vamos seguir por conta própria. Hal, acho que seria melhor se você pudesse pensar em um pequeno aumento. Vocês vão seguir sozinhos? O que me dizem disso? O Baby ainda tem contrato comigo e eu não vou liberá-lo. Não pode ter o Gordo sem o Magro. Isso é o que você acha? Hal, você poderia continuar isso em outro momento, a menos que você queira pagar uma diária extra, é claro. Vai em frente, continue. Vai, continue. Muito bem, estamos em uma grande tomada agora, Stem, como você queria. Então eu vou puxar novamente... O que você está perguntando para ele? Bom... Você é o diretor. Dirija. A próxima pessoa que vai falar com você é meu advogado. Em suas posições, pessoal. Comédia ocidental. Quem teve essa ideia inteligente? Bom, deu tudo certo. Então, quem mais vai estar no barco? Clark Gable, outras pessoas. Não, 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 mulheres. Carol Lambert, ela é amiga da Myrna. Tudo bem, então eu vou. Que bom. Muito bem, o show acabou. Vamos checar o som. Eu mandei checar o som. Checar. Câmera gravando. Estão prontos? Silêncio, por favor. Dois caipiras, Ladino, Sena 12, Take 1. O que vem depois das reverências? Depois dobre o joelho, vire e aperto de mão. Entendi. Câmeras prontas? Muito bem. Retroprojeção. Música de introdução. E ação. Música de introdução. 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 Você não viu que ela está parada bem aqui? Você não precisa tocar o sino. Boa, não fui eu. Por favor, perdoe o meu amigo. Esperem até eu contar pra mamãe que estão aqui. Nunca hospedamos ninguém famoso aqui. Pra ser sincera, achei que tivessem se aposentado. Não. 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 Nós só estamos ficando velhos, mas ainda não encerramos. E onde vão se apresentar? No Theater Royal? Não, é... Não, é no Queens Hall. No Queens Hall? Não pode ser. As grandes estrelas se apresentam no Theater Royal. É lá que vão se apresentar. Tenho certeza que está certa. É o Royal? Não, é no Queens Hall. Perfeito. Aqui estão só chaves. Obrigado. Mas... Você tem um carregador? Não. Oh... Tudo bem. Eu já vou pra lá. E como é o hotel? Parece um castelo. Que maravilha. Todo mundo está tão animado com a nossa nova turnê que estamos sendo tratados como reis. Bom, Aida e eu recebemos as nossas passagens hoje. Estamos muito empolgadas. Ah, eu também. Então, como estão as coisas com o Stan? Bom... Você conhece o Stan. E como ele está te tratando? Ele tem sido gentil. É... É complicado. Mas estamos nos conhecendo de novo. Está tudo bem. Está tudo certo. Tem certeza de que Oliver quer fazer isso, Stan? Bom, a Fox adoraria ter você aqui, mas... É o que nós dois estamos esperando, Joe Eu não consigo entender o que está atrapalhando Ele jurou que tinha encerrado o contrato com os estúdios Howl Roach Baby, onde você estava? Me deixou preocupado O que importa, você está aqui agora Vocês dois estão aqui Prontinho Vai ficar tudo bem? É só um filme, baby Showheart, quando o show tocar no joelho dela com o martelo, ela vai levantar a perna Tudo bem, obrigado Vocês dois querem começar? Estou pronto quando estiver, Ollie Vai ser ótimo Obrigado, querido Você e o Harry vão se sair muito bem juntos Gravando Som Ok, câmera Câmera Pode marcar Zenobia, cena 21, take 1 E ação Por que não pegamos a assinatura do Stanley? Depois, quando o Oliver chegar aqui, ele assina É uma boa ideia Não acha, Joe? Olha, precisamos ter certeza de que vamos para um hotel melhor quando as meninas chegarem Já teve notícias do Muffin? É Mifin Mifin? É o nome dele mesmo? Uhum Já passou as datas das filmagens? Estou esperando uma ligação Olha, o que acha desse título para o filme? Hum Robin Hood Um trocadilho para Robin Hood Entendi É, eu gostei Eu estou trabalhando nesta cena Você e eu Invadimos o castelo para resgatar a Lady Mary E estamos nos escondendo dos guardas atrás de uma cortina E... Eu vou mostrar Você é o guarda E... Vira a cabeça para lá Tá certo Então, você pega uma espada E tenta me esfaquear através da cortina Ah, espera aí Eu tenho que pegar uma espada Você vê que eu estou me escondendo Certo Vê os meus pés e tenta bater na minha cabeça Não pode se esconder de mim Ah, ah, ah E agora? Aí você agarra as cortinas Abre e... Isso é engraçado? Por que você não fica na casa de hóspedes? Você devia ficar no melhor hotel Você sabe que cavalo dado não se olha os dentes. Então por que não se apresenta no West End? Não, não, não. Eu não gosto deste Delfonte. Ida, ele reservou a turnê para nós. E a realidade é que não tínhamos muitas outras ofertas, não é? E mesmo assim ainda temos um filme para esperar. Eu achei o teatro um pouco pequeno, mas significa que vai ser mais fácil de esgotar. Como vai o Oliver? Ele está se esforçando? Ele está bem. Alô? Stanley! Alô? Alô, Ida? Stanley! Graças a Deus. Achei que tinha perdido você. Querida, eu estou sem trocado. Eu preciso desligar. Tá bom, você desliga primeiro. Não, não, não. Você primeiro. Tá bom, não? Três. Um, dois, três. Eu te amo! Eu te amo! Alô? Eu te amo! Aplausos Olá, Ollie. Eu não esperava ver você aqui hoje. Bom, eu não tenho nada melhor para fazer. Então eu pensei em vir ver você. Obrigado. O que você tem aí? Eu trouxe uns ovos cozidos e um pouco de nozes. Mas você sabe que eu não posso comer ovos cozidos nem nozes. Se você quisesse me trazer alguma coisa, por que não me trouxe uma caixa de doces? Mas você ainda não me pagou pela última caixa que eu trouxe para você. Ovos cozidos e nozes. Hum! 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 O que está acontecendo? Eram muitos lugares vazios. Como está o joelho? Estou indo. Senhoras e senhores, muito obrigado. É muita gentileza. Esperamos que vocês tenham se divertido um pouco conosco esta noite. Certamente nos divertimos muito. Estava bem vazio na noite passada. Bem vazio? Dava para ter convidado o público inteiro para o nosso hotel e ainda sobraria espaço. Olha, temos que garantir que o Muffin não venha para cá. Ele não pode ver essas casas de show. Não queremos que ele fique com medo do filme. Eu não vou convidá-lo até chegar a Londres. Tudo bem. Pegou? Peguei, sim. Escuta. Que horas sai o nosso trem? Às oito e cinco. Que horas são agora? Segura isso. Precisamos mesmo daquele baú? E que tal se eu der um soco no seu nariz? Eu não faço isso faz tempo. Posso furar os seus olhos? Podia torcer meu pescoço. Acho que eu prefiro cutucar os seus olhos. É simples. Mas se torcer meu pescoço, posso fazer isso com a língua. Eu não sei se meus joelhos vão aguentar tudo isso. Tudo bem. A gente encerra com uma música ao invés da dança. Não, não estou falando da turnê. Eu estou falando da cena do filme em que eu caio no rio. Mas isso é histórico. Isso é famoso. O Robin Hood tem uma briga em cima de um tronco. A gente tem que fazer isso. É uma história inventada. Não é histórico. Tudo bem, olha, o que eu posso dizer é que eu vou fazer o meu melhor. Então eu falo com o produtor, o Miffin. Eu tenho certeza que ele pode cortar essa cena quando filmarmos. Talvez eu torça mesmo o seu pescoço. Senhor Miffin, por favor. É Stan Laurel. L-A-U-R-E-L. Isso mesmo. Ah, é muita gentileza dizer isso. Eu sinto muito, mas o Sr. Hardy está indisposto no momento. Está trabalhando numa fábrica de queijo suízo. Conseguiu um emprego para fazer os buracos. Mas e o Sr. Miffin? É mesmo. Tudo bem. É, ele tem muitas reuniões mesmo. É que eu tenho que confirmar uma data para ele vir assistir nosso show em Londres. Tudo bem. Então eu ligo de novo depois. Obrigado. Como vai a ida? Ah, ela está bem. Ela disse que está bastante ansiosa para ver você e a Lucille de novo. Muito mesmo. Que bom. Ah, eu comprei uma coisa para você. Oh. Aqui. Segure, por favor. Fiquei bem? Ficou ótimo. Somos unha e carne. Nós só queremos saber quem vai interpretar o gordo e o magro, por favor. Eles mesmos estão se apresentando. Quem? O gordo e o magro. Estão aqui em pessoa. O cartaz diz que eles estão aqui de verdade. Mas estão aposentados há anos. Eles vão se apresentar aqui, pessoalmente. Boa tarde, pessoal. Olha, mamãe. Olá. Minha senhora, se for comprar ingressos, diga que é nossa amiga. Ele vai cobrar mais. Dois lugares da primeira fila. Shine on, shine on, harvest moon. Up in the sky, I ain't had no love, and since January, April, June or July, snow time, ain't no time to stay outdoors and spoon. So shine on, shine on, harvest moon. For me and my gal. Os mistérios eternos da culinária escocesa. Já provou regs, Oliver? Não. Nem prove. Bom, senhores, quero dizer que foi um espetáculo maravilhoso. Obrigado. Eu não poderia estar mais feliz. Bom, eu quero contar que estamos trabalhando em uma peça nova, não é, Stan? É, temos uma cena com duas portas, em uma estação de trem. E quando a perna do Baby estiver melhor, vamos reintroduzir a cena de dança. Eu acho que tudo isso vai ajudar muito. Uma cena de porta dupla, o público vai amar. E o público que tem vindo assistir? Pra ser sincero, fiquei um pouco desapontado. Mas eu acho que é porque estamos nos apresentando em pequenos teatros. Sim, e estou bem furioso por isso. Com todo respeito, Bernard, mas foi você quem escolheu. É, eu não sei o que aconteceu com os teatros maiores que conversamos a respeito. Eles disseram que estavam com a agenda cheia. É, com o Norman Wisdom. Ele não é um dos seus artistas também? Rapazes, a última coisa que eu quero fazer é cancelar shows. Espera, quem está falando em cancelar shows? Eu não estou. Mas só estamos há uma semana. É, quando você planeja encerrar essa turnê? Bom, se encerrarmos antes de chegar em Londres, teríamos mais ou menos uns dez shows. E com um empurrãozinho, podemos fazer shows de encerramento. Eu acho que vamos atrair um grande público. No hall. Não, espere. Senão, nós vamos receber um produtor de filmes no nosso show em Londres daqui a um mês. Não é verdade, Stan? Exato, e a Aida e a Lucille estão com as passagens compradas. Não podemos encerrar antes de Londres. Bernard, fomos claros. O único motivo de fazermos essa turnê é filmar juntos o Robin Hood. Olha, olha, eu sei que estão irritados, mas eu vou dizer, eu estou furioso. Me disseram, as pessoas não vão mais ao teatro, elas ficam em casa assistindo aos seus novos aparelhos de televisão ou assistem às reprises do Gordo e o Magro nos cinemas locais. Não recebemos nada por essas reprises. Foi isso que eu disse. E aí disseram, você poderia convencer o Stan e o Wallen a ajudarem na divulgação da turnê? E aí eu disse, se você acha que eu vou pedir ao Gordo e o Magro para fazerem uma campanha publicitária, meu amigo, está muito enganado. Espere um pouco. Nós poderíamos fazer isso sim, não acha, Stan? Claro, se você concorda, baby. Claro. Mas isso implica em muito trabalho extra para vocês dois. Aparições públicas, abertura de lojas, conhecer personalidades locais e por aí vai. Mas vamos ganhar mais dinheiro? Disseram que não. Mas quem são eles? Pessoas. Do pior tipo. Espera aí, eu achei que você estava no comando. Eu também. Tudo bem. Vamos fazer. Formidável. Bom, eu disse à imprensa e aos jornais que haverá um comitê de boas-vindas em Carlyle. O prefeito estará lá. Ele está desesperado para ver vocês. Ele é um grande fã. Eu vou fazer umas ligações. Comida boa. Nada de novo. Só dois engraçadinhos fazendo aparições em pessoa. Mas quando o gordo e o magro fazem isso, podem esperar complicações. Mas até mesmo no momento com esse, os problemas sempre encontram esses dois. Não, 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 não. Qual é o problema? Minha cabeça está doendo. Eu vou chamar um médico. Esquece o médico. Me dá um copo de água. Não, 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 não. Esquece o médico. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É inacreditável! Sem dúvida nenhuma! Desculpe incomodá-las, mas o Sr. Delfonte quer falar com vocês. Uh-oh. Suas últimas palavras? Boa noite. Se não se importam, eu quero muito conversar sobre... O nosso próximo passo. Vou adivinhar. Vamos voltar pra América. Pro esquecimento? Uh-oh. Aquilo foi... Magia pura. Brilhante. As vendas de ingressos melhoraram muito na última semana, principalmente devido aos seus esforços. Lotamos quase todos os lugares. Uh-oh. Mas e Londres? Bom, nós não vamos pra Londres. Mas tantas pessoas queriam ver o show que eu procurei um teatro maior. Então eu reservei o Leishon por duas semanas. Certeza que vamos lutar a casa. Mas... mas tem mais de dois mil lugares. Exato. São momentos como esse que me fazem amar essa indústria. É uma... Loucura linda. E não é só o dinheiro. Não é simplesmente pelo dinheiro. Eu juro por... Bom, juro pela vida de vocês. Estão se sentindo bem? Essa... essa foi boa. Essa foi boa. Mas deixas piadas com a gente. Combinado. Falando sério. Foi uma noite especial. Obrigado, Bernie. Obrigado, Bernie. Bom, deu tudo certo. Com certeza deu. Então, você está no tronco com o Robin Hood. E ele pergunta o que você quer ver e você responde... Nós vamos mostrar pra ele o que a gente acha disso. Vamos mesmo. Nós gostaríamos de saber o que ele acha também, mas ele não tem nada na cabeça. É, eu gostei da fala. Você conseguiu falar com o tal de Muffin? Eu estou gostando da repercussão dos shows, mas... Estamos fazendo pelo filme, não é? Exatamente. E uma coisa vai levar à outra. Bom, eu espero que sim. Não somos mais dois franguinhos, não é? Terminal de Londres. Próxima e última parada. Passagem em mãos. Bom, chegamos. Olha lá. A torre Eiffel. Ha, 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 ha. Vamos lá. Ah, aí estão. Este aí. Olha isso, é maravilhoso. É uma bela peça, senhor. O senhor Lowry não veio? Ah, não, ele conseguiu um novo emprego. Vai emendar biscoitos quebrados. Eu acho maravilhoso vocês ainda se apresentarem. Bom, ainda não chegou a hora do rigor mortis. Senhor, ele está pronto para receber. Venha comigo, por favor. Bom dia. Eu vim ver o senhor Miffin. Qual é o seu nome, por favor? Senhor Lowry. O senhor tem hora marcada, senhor Lowry? Não, nós nos desencontramos por telefone. Então eu pensei que seria melhor ver pessoalmente. É que ele não está no momento. Bom, eu posso esperar. Acho que eu tenho conversado com outra moça por telefone a respeito disso. Eu converso com ela há algum tempo. Ela foi embora. É mesmo. Tem certeza que quer esperar? Ele pode demorar um pouco. Bom, eu já estou aqui agora, não é? Por favor, sente-se ali, senhor Lowry. Lowry. Eu vou avisar que o senhor está aqui. Tem um cavaleiro aqui dizendo que o nome dele é senhor Lowry. Está certo. Sabe, agora que eu vi esses dois juntos, eu acho que eu prefiro este aqui. É a nossa melhor bolseira. A minha esposa chega dos Estados Unidos hoje. Vai ser um presente para ela. 350 libras. Eu só vou dar uma olhadinha. Um segundo. A verdade. Ah, poxa. Será que você poderia guardar para mim? Eu trouxe a carteira errada hoje, viu? É. Eu vou dar um pulo no hotel e voltar em poucos segundos. É claro, senhor. Eu vou dar um pulo no hotel. Alô, Raymond. Eu queria saber se você pode conversar com o seu contato e fazer uma aposta para mim. Eu já te digo. No Hometown Boy, em Campton, às 2h30, 5h para uma. Aposta 60. 60 libras na vitória. O senhor Miffin ainda está ocupado. Mas acabei de falar com ele no telefone e ele me pediu para explicar a situação ao senhor. Ele disse que sente muito, mas não conseguiu levantar o financiamento necessário para seguir com o filme. Ah, eu entendo. Ele disse que deixou bem claro em um telegrama que ele te enviou antes que saísse dos Estados Unidos. Avisando que as verbas não tinham sido levantadas. É, mas... Eu pensei que ele já teria resolvido tudo. Ele me pediu para avisar que ele fez de tudo, tudo o que podia para dar sequência ao projeto. Mas ele tem certeza que você vai entender que o mercado está passando por problemas nesse momento, né? E que simplesmente não era possível. É claro. Obrigado pelo seu tempo. Estreia. Abbott e Costello vão para Marte. Eles saíram desse mundo em um míssil desgovernado. Tchau, tchau, crianças. Tchau, tchau. Oh, pra que tudo isso? Ah. Olá, pessoal. Boa tarde, Sr. Hardy. Isso foi ideia do Delfonte. Ele achou que fotografar as meninas chegando seria boa publicidade. Ah. Eu estou ansioso pra vê-las. Eu estou contando os dias. Quarenta e seis. Desde que chegamos aqui. Quarenta e seis dias. Quarenta e seis? Quem conta quarenta e seis? Eu estava com saudades. Olha, eu estava pensando. Não precisamos contar as meninas tudo o que temos feito, não é? Não. Eu não quero mencionar as aparições públicas e as bebidas. Não, não. Não tem por que deixá-las preocupadas. Vamos falar sobre a turnê que está indo bem e sobre o filme. Claro. E o filme? Olha, se o carro parar aqui, será que a gente pode fazer a cena da porta? Você nunca para, não é? Olha lá, olha lá. Elas chegaram. Elas chegaram. Ótimo. Olha lá aí. Meu docinho de coco. Olá, Stan. Meninas, podem sair desse lado. Eu quero que vocês façam uma coisa. É claro, eu vou mostrar o meu lado bom. Oh, não. Stanley, acabamos de chegar. Vamos lá. A dupla de comediantes, o gordo e o magro, receberam esta semana em Londres as suas esposas. Mas mesmo em uma situação simples como essa, os problemas sempre encontram o jeito de segui-los. Oliver Hart, bacharel em artes, parece sempre ter tudo sob controle. Mas às vezes as coisas não dão certo. Sim, eles estão juntos novamente. E agora todos podem recuperar o tempo perdido. Espero que tenham filmado tudo. Tudo bem, vai render umas risadas. Eu fiquei muito feliz, meninos. Mas teria sido bom dizer oi para o meu marido sem ser imediatamente jogado em uma das suas cenas. Meu Deus, foi só uma pequena diversão. Será que foi isso mesmo, Ida? Não fique brava, meu anjo. Quem sabe, talvez seja descoberta. Poderiam dizer, ela deveria aparecer nos filmes. Não, não, não. Eu não acho que isso seja uma boa ideia. Oliver, podemos visitar a Torre de Londres e St. Paul. Ah, e Harrods. É claro. Ah, e o Palácio de Buckingham, onde a nova rainha querida mora. É claro, meu anjo. Você pode visitar o lugar que quiser. Não, não, não. O Palácio de Verna em St. Petersburg. Aquilo, sim, é Palácio. O Buckingham é uma casinha de cachorro. Estávamos contando os dias para vocês chegarem. Foram 46 dias. Sabia que foram 46, Stan? E então, como vai o filme, Stanley? Está tudo pronto para quando terminarmos a turnê. Temos um produtor chamado Muffin. Muffin. E o Stan reformulou o roteiro dele. Oliver, é cheio de sal. Você sabe que faz mal para o seu coração. Ah, desculpe, meu anjo. É força do hábito. Continuando, esse produtor está pronto para vir ver o nosso show na próxima semana, não é, Stan? É, ele disse que tentaria vir. O Stan tem cuidado maravilhosamente bem de mim e cuida direitinho para o papai aqui tomar todos os remédios. Ele tem tomado os azuis, Stanley. Os azuis? Eu sempre dou os verdes. Verdes? Oh, meu Deus, Oliver. Para que são? Ele está brincando. Eu não estou ouvindo graça nenhuma. Eu fui dançarina, certo? Eu dancei para o Preston Sturges e para o Harold Lloyd. É mesmo, Ida? Você nunca mencionou isso antes. Quando o meu joelho doía, o que eu fazia? Eu dançava mais, certo? Ia mais rápido. Saltava mais alto e... A dor ia embora? Eu esqueci a dor. Porque a dor está só na sua mente, Oliver. Não está na mente delida, está no joelho mesmo. E é impossível filmar a cena no filme onde você cai no rio. Eu contei para ela sobre o roteiro. Ah, o diretor pode usar um dublê. Foi o que eu disse a ela. Preston Sturges, usa um dublê. Ai, não tem problema, Baby. Ficar em um rio o dia todo esperando a morte chegar pelo frio, sinceramente, Stanley. Por que disse, Stanley? O quê? O quê? Enfim, o show deve continuar, certo? E não se preocupe com o salto no rio. É sopa de félio. Mamão com açúcar. Se fala mamão com açúcar. Foi o que eu disse. O que você vê num homem gordo como eu? Ei, você está falando do meu marido. Eu te amo. Você não pode me impedir. Tudo bem, então. Como foi a viagem com a Ida? Você conhece a Ida. O exaustivo. Quando ela coloca uma coisa na cabeça, ela não esquece até morrer de preocupação. E Deus nos livre de ninguém nunca criticar o Stanley. Ela é uma figura. É, sim. Por acaso ele tem te pressionado, Baby? Não. Quero dizer, está sendo um pouco mais difícil do que eu achei que seria, mas o show tem que continuar. Eu acho que quem usa calças na casa do Hardy é ela. O Oliver age como um gato andando num telhado quente. O Baby é assim com todas as esposas. Ele corre atrás delas, faz tudo e mais um pouco para agradar. Ah, você pode aprender. Ela tem sido boa para ele. Considerando o estado em que ele estava. Em que nós dois estávamos. Mas agora não bebemos e não fumamos mais. E estamos muito felizes. Ele deveria agradecer por tudo o que faz por ele. Há muito tempo, já poderia ter dito adeus, Oliver. Isso está no passado e deve ficar lá. Obrigado. Você está louco? Manda de volta. Eu não vou beber, eu só vou cheirar. Não, é ruim para o diabetes, não. Agora pode beber. Eu não quero te perder, Stanley. E pensar que ninguém sabe que na verdade você é um homem. Você quer que eu consiga ingressos para assistir o Norman Wisdom? Eu nem sei quem é. Uma das mentes cômicas da nossa geração. Ah, acho maravilhoso. Vou falar com o Oliver. Sem problema. Ei, chapéu alto. Você primeiro. Obrigada. Não, não. Eu não quero me sentar ao lado dele. Boa noite. Olá, olá. Está esgotado. Maravilha. A bilheteria foi enorme. Quem? Eles venderam muitos ingressos, Ida. Vamos. A bilheteria foi enorme. A bilheteria foi enorme. In Virginia stands a lonesome pine Just below is the cabin home Of a little girl of mine Her name is June And very, very soon She'll belong to me For I know she's waiting there for me Neat that long pine tree In the blue ridge mountains of Virginia On the trail of the lonesome pine In the pale moonshine Our hearts entwined Where she carved her name And I carved my own June Just like the mountains I'm blue Like the pine I am lonesome for you In the blue ridge mountains of Virginia On the trail of the lonesome pine In the pale moonshine Our hearts entwined Where she carved her name And I carved my own June Just like that Just like that